Você sabia que a bolinha de tênis nem sempre foi amarela? As bolinhas eram na verdade brancas. Aí, em 1967, o naturalista inglês David Attenborough, apresentador e diretor de programação da emissora de TV BBC, teve uma ideia bastante ousada, ser o pioneiro da transmissão colorida do torneio de tênis de Wimbledon, em Londres. A TV em cores era uma novidade na Europa. Apesar do sucesso da transmissão, Attenborough ficou incomodado com um detalhe. Ele percebeu que o telespectador teve dificuldade em enxergar a bolinha branca. Foi dele a ideia de trocá-la por uma amarela fluorescente, bem mais fácil de enxergar. Rapidamente, a bolinha amarela começou a ser usada em diversos torneios. Cinco anos depois, em 1972, a Federação Internacional de Tênis apoiou a mudança. Para oficializar a decisão, o primeiro torneio do Grand Slam a usar a bola amarela foi o US Open, nos Estados Unidos. O mais curioso é que Wimbledon foi justamente o último torneio importante a aderir à novidade. Ali, as bolas brancas só foram trocadas pelas amarelas em 1986. 186. 186. 186. 186.